Oi. Meu nome é John. É um prazer conhecê-lo. Oi, John. Eu sou Ana. É um prazer conhecê-lo também. Então, Ana, esta é a primeira vez que nos conhecemos. Quer-me contar um pouco sobre você? Claro. Sou de Nova York e adoro viajar. E você, John? Sou de São Francisco e sou um grande fã de comida. Adoro experimentar novos restaurantes e cozinhas. Oh, isso é legal. Qual é o seu tipo de comida favorito? HMM, essa é uma pergunta difícil. Adoro comida italiana, mas também gosto da culinária tailandesa e indiana. E quanto a você? Sou um grande fã de comida mexicana. Eu poderia comer tacos todos os dias. H. Eu sei o que você quer dizer. Uma vez comi um taco tão bom que quase chorei. Nossa, deve ter sido um taco incrível. Realmente foi. Ei, falando em incrível, estou muito feliz que finalmente nos conhecemos. Eu também, John. Você parece uma pessoa muito legal. Obrigado, Ana. Você também é incrível. Talvez possamos fazer uma refeição juntos algum dia e experimentar alguns novos restaurantes. Parece uma ótima ideia, John. Estou ansioso por isso. Oi, Ana. Acho que não sei muito sobre o seu trabalho. O que você faz para viver? Obrigado, Ana. Oi, John. Na verdade, sou um cientista de foguetes. Nossa, isso é impressionante. Acho que nunca conheci um cientista de foguetes antes. O que você faz exatamente? Bem, eu trabalho projetando e testando foguetes para exploração espacial. É um trabalho realmente fascinante. Parece que isso requer muita inteligência. Sou apenas um engenheiro de software, mas definitivamente posso apreciar os desafios técnicos do seu trabalho. Ei, não se subestime, John. A engenharia de software também é um campo muito importante. Em que tipo de software você trabalha? Eu trabalho no desenvolvimento de aplicativos móveis, principalmente para iOS. Não é bem ciência de foguetes, mas ainda é muito legal. Há, eu vi o que você fez lá. Mas, falando sério, os aplicativos móveis são uma grande parte de nossas vidas diárias atualmente, então eu diria que você também está fazendo um trabalho importante. Obrigada, Ana. Eu agradeço isso. Ei, talvez pudéssemos desenvolver um aplicativo para cientistas de foguetes juntos. Agora é uma ótima ideia, John. Vamos começar a trabalhar nisso. Ei, Ana, você tem planos para o fim de semana? Ainda não, John. Por que você pergunta? Bem, eu estava pensando em fazer uma caminhada. Você já fez caminhadas antes? Eu tenho, mas já faz um tempo. Eu adoraria-me juntar a você, John. Ótimo. Eu estava pensando em caminhar até o topo do Monte Beldi. É uma caminhada desafiadora, mas a vista do cume é incrível. Parece um plano. Você acha que precisaremos de algum equipamento especial para a caminhada? Bem, definitivamente precisaremos de bons sapatos de caminhada, protetor solar e muita água. Ah, e alguns lanchos também não fariam mal. Verifique, verifique, verifique e verifique. Estou pronto. Incrível. Ah, e mais uma coisa. Podemos encontrar um pouco de vida selvagem na trilha, então também precisamos estar preparados para isso. O que você quer dizer com vida selvagem? Bem, pode haver ursos, leões da montanha ou até cascavais. Mas não se preocupe, eu tenho um plano para isso. Ok, agora estou começando a ficar um pouco assustado. Há, não se preocupe, Ana. Vou trazer o meu cimo de urso e um pouco de spray de pimenta, por precaução. Além disso, podemos cantar em voz alta para que qualquer animal saiba que estamos chegando. Oh cara, mal posso esperar para ouvir sua voz cantando. Essa caminhada vai ser uma aventura, John. Uau, Ana, dê uma olhada nessa vista. É incrível. Eu sei, John. Definitivamente valeu a pena a caminhada. Sinto que posso ver para sempre daqui de cima. Sim, e o ar fresco e os exercícios também são bons para a alma. Ei, você ouviu isso? Ouvir o quê? Parece um urso. Um urso. O que devemos fazer? Não se preocupe, Ana. Lembra do plano. Só precisamos fazer barulho para que o urso saiba que estamos aqui. Ok, que tipo de barulho? Que tal cantarmos uma música? Isso sempre funciona para mim. Sério? Ok, que música. Que tal? De Biar Necities, de Jungle Book. Ah, tudo bem, vamos tentar. Acho que está funcionando. O urso está se afastando cada vez mais. Ufa, foi por pouco. Eu não sabia que você tinha uma voz tão boa para cantar, John. Ah, obrigado, Ana. Eu sempre soube que podia cantar como um urso. Vamos continuar. Tenho certeza de que há mais aventuras esperando por nós no futuro. Você entendeu, Ana. A montanha é a nossa para conquistar. Ei, Ana, o que você vai fazer hoje à noite? Não muito, John. Por que você pergunta? Estava pensando que deveríamos jantar juntos. Há um novo restaurante que acabou de abrir na mesma rua e eu estou morrendo de vontade de experimentá-lo. Claro, isso parece divertido. Que tipo de comida eles servem? É um restaurante de fusão. Então eles combinam diferentes cozinhas de todo o mundo. Ouvi dizer que eles têm pratos realmente únicos. Oh, isso parece interessante. Mas e se não gostarmos da comida? Bem, sempre podemos comer alguns hambúrgueres na lanchonete do outro lado da rua, se for realmente tão ruim. Ah, gosto do seu pensamento, John. Estou sempre preparado para o pior cenário possível. Então, a que horas devemos nos encontrar? Que tal às 19 horas? Perfeito. E se a comida for muito boa, podemos ficar e conversar um pouco. Caso contrário, podemos terminar nossa refeição rapidamente e escapar antes que alguém perceba. Ah! Você realmente pensou em tudo, John. Este será um jantar inesquecível. Você sabe disso, Ana. E quem sabe, podemos até descobrir um novo prato favorito juntos. Ana, você sabe como chegar ao novo restaurante daqui? Não, eu não. Você tem o endereço. Deixe-me verificar meu telefone. Talvez o GPS possa nos ajudar. Boa ideia. Sou péssimo com as direções. Ok, acho que achei. Precisamos virar à esquerda no próximo cruzamento. Esquerda? Você tem certeza? Isso parece um beco sem saída para mim. Não, John. Eu tenho certeza. Confie em mim desta vez. Ok, se você diz isso. À esquerda, está. Ah, Ana. Eu não acho que isso esteja certo. Estamos em um bairro agora. Realmente. Deixe-me verificar o GPS novamente. Ou não, eu devo ter digitado o endereço errado. Não estamos nem perto do restaurante. Ótimo. Agora, o que fazemos? Bem, sempre poderíamos pedir direções. Talvez alguém nesse bairro saiba onde fica o restaurante. Sim, mas e se eles nos derem as direções erradas novamente? Sempre poderíamos seguir nossos narizes. Tenho certeza de que sentiremos o cheiro da comida antes de vermos o restaurante. Ah, isso é verdade. Sempre poderíamos seguir nossos narizes até o lanchimento mais próxima e encerrar a noite. De jeito nenhum, John. Não vamos desistir tão facilmente. Encontraremos o restaurante mesmo se tivermos que pedir instruções a todas as pessoas desta vizinhança. Tudo bem. Você está ligado. Vamos encontrar aquele restaurante. Ana, essa comida é incrível. Não acredito como é gostoso. Eu sei, certo. Os sabores são muito ricos e complexos. Sinto que estou no paraíso da comida. Sério, acho que estou apaixonada por esse prato. Eu quero me casar com ela. Ah, acho que isso pode estar indo um pouco longe demais, John. De jeito nenhum, Ana. Este prato é o único para mim. Vou pedi-lo em casamento logo após o jantar. Tudo bem, você faz isso. Mas não se esqueça de guardar um pouco desse prato para mim. Talvez eu queira pedi-lo em casamento também. É justo. Podemos ter uma proposta conjunta. Estou disposto a isso. Mas, falando sério, essa comida é tão boa que eu vou ter que voltar aqui toda semana. O mesmo aqui. E talvez possamos trazer alguns amigos na próxima vez para que eles também possam experimentar essa delícia. Ótima ideia. Mas vamos nos certificar de que pedimos comida suficiente para nós mesmos primeiro. Não quero compartilhar muito dessa delícia. Concordado. Isso é bom demais para compartilhar. Bem, Ana, foi uma ótima noite. Eu me diverti muito com você. O mesmo aqui, John. Obrigado por me levar para jantar e por me levar para casa. Claro, foi um prazer. Você precisa de ajuda com suas malas. Não, obrigado. Eu só trouxe uma bolsa pequena comigo esta noite. Ok, ótimo. Bem, acho que isso é um adeus por enquanto. Sim, acho que é. Obrigado novamente por uma ótima noite, John. Não tem problema. Devemos fazer isso de novo algum dia. Definitivamente. Claro, do que você precisa. Você pode cantar uma música para mim antes de eu sair. Ouvi dizer que você tem uma ótima voz para cantar. Ah, quem te disse isso? Digamos que eu tenha minhas fontes. Tudo bem, vou cantar uma música para você. Mas só para você saber, eu não sou responsável por nenhum dano que eu possa causar aos seus tímpanos. Estou disposta a correr esse risco. Tenha uma boa noite, Ana. Ana, você se lembra da primeira vez que nos conhecemos? Claro que sim, John. Como eu poderia esquecer? Você derramou sua bebida em cima de mim. Sim, desculpe por isso. Eu juro que geralmente não sou tão desajeitado. Está tudo bem, John. Na verdade, foi meio engraçado. E foi um ótimo quebra-gelo. Sim, com certeza foi. Então, falando em quebrar o gelo, você tem planos para o próximo feriado? Ainda não. Por que você pergunta? Bem, eu estava pensando que deveríamos aproveitar o clima quente e nadar na praia. Parece uma ótima ideia. Adoro nadar no oceano. Incrível. No entanto, teremos que nos certificar de trazer bastante protetor solar. Não quero acabar parecendo uma lagosta. Concordado. E talvez devêssemos trazer um refrigerador com algumas bebidas e lanches também. Agora você está falando minha língua, Ana. Vou trazer um pouco do meu famoso guacamole caseiro. Oh, mal posso esperar para experimentar. Só não fale sobre mim dessa vez. Vou tentar o meu melhor para não fazer isso. Então, quando você quer ir... Que tal no sábado do fim de semana do feriado? Perfeito. Então é um encontro. Parece um plano, John. Vamos fazer disso um dia inesquecível. Ana, este é um dia tão lindo. Estou muito feliz por termos decidido ir à praia. Eu também, John. O clima não poderia estar melhor. E seu guacamole caseiro é delicioso. Fico feliz que tenha gostado. E por falar em delícia, você já experimentou esses tacos de camarão do food truck de lá? Não, eu não tenho. Eles são bons. Eles são incríveis. Você tem que experimentá-los. Vou pegar alguns para nós. Uau, esses são realmente bons. Obrigado pela recomendação. É meu dever, como seu parceiro de um dia na praia, garantir que você tenha a melhor experiência possível. Bem, você está fazendo um ótimo trabalho até agora. Estou-me divertindo muito. Eu também, Ana. Esta é a forma perfeita de passar umas férias. Concordado. E a água parece tão convidativa. Vamos nadar. Sou bem para mim. Mas só para você saber, eu não sou responsável por nenhum tubarão que possa vir atrás de você. Não se preocupe, John. Eu vou-te proteger deles. Sabe, Ana, devo dizer que esse pode ser o melhor feriado que já tive. Eu não poderia estar mais de acordo, John. E tudo graças a você. Você é bem-vinda, Ana. Vamos garantir que façamos isso novamente no próximo ano. Absolutamente. Mas da próxima vez, teremos que trazer ainda mais do seu guacamole caseiro. Então, Ana, como foi seu dia na praia? Foi incrível, John. Obrigado novamente por sugerir que viéssemos aqui. Eu me diverti muito. Fico feliz em ouvir isso, Ana. Eu também me diverti muito. Sim, foi a maneira perfeita de passar o feriado. Mas agora estou começando a me sentir um pouco cansado. Sim, eu também. Foi um longo dia. Quer que eu coloque uma música para nos manter acordados? Claro, isso parece uma boa ideia. Que tipo de música você tem? Bem, eu tenho um pouco de tudo. Qual é o seu gainer favorito? A Gaia Mem, isso é difícil. Gosto de muitos tipos diferentes de música. Que tal jogar um jogo em que nos revezamos escolhendo uma música? Sou bem para mim. Vou começar. Oh, eu amo essa música. Você tem uma ótima voz para cantar, Ana. Eu acho que você deveria fazer uma audição para o American Idol. Obrigado, John. Mas acho que ainda não estou pronto para isso. Bem, eu acho que você é um talento natural. E por falar em talento natural, você viu aquele cara na praia que estava fazendo malabarismos com pinos de boliche em chamas? O quê? Não, eu não o vi. Isso parece loucura. Sim, foi muito impressionante. Mas tenho certeza que ele estava fazendo isso só para impressionar uma garota com quem estava. Ou os homens farão de tudo para impressionar as mulheres. Ei, não bata nela até experimentar. Você está certo, John. Talvez eu deva começar a praticar minhas habilidades de malabarismo com pinos de boliche flamejantes. Esse é o espírito, Ana. Você pode ser o próximo grande show circense. Acho que vou continuar com o meu trabalho diurno. Falando nisso, estamos quase na minha casa. Obrigado novamente por me levar para casa, John. Sem problemas, Ana. Foi um prazer. E obrigado por ser um ótimo parceiro para Dias de Praia. A qualquer hora, John. Vamos fazer isso de novo em breve. Você entendeu, Ana. Dirija com cuidado e tenha uma boa noite. Você também, John. Boa noite. Então, Ana, o que você quer assistir na Netflix hoje à noite? Oh, eu não sei. Há muitas opções. Você tem alguma sugestão? Bem, ouvi dizer que a nova série de comédia romântica é muito boa. Comédia romântica. Não sei se isso é realmente o meu estilo. Vá lá, Ana. Você tem que dar uma chance. Tem ótimas críticas. Tudo bem, tudo bem. Vamos tentar. Mas se for terrível, estou culpando você. Acordo. Ei, isso é realmente muito engraçado. Eu não esperava gostar. Eu te disse que era bom. Você só precisava confiar em mim. Eu acho que você estava certo. Mas você não pode contar a ninguém que estou assistindo uma comédia romântica. Minha reputação está em jogo. Não se preocupe, Ana. Nosso segredo está seguro comigo. Obrigado, John. Você é um bom amigo. Claro, Ana. E por falar em amigos, você viu aquele novo documentário sobre pinguins. Não, eu não tenho. Mas eu deveria saber que você teria algo assim em sua lista de observação. Ei, os pinguins são criaturas fascinantes. Você deveria dar uma chance. Tudo bem, John. Podemos assistir seu documentário sobre pinguins na próxima vez. Parece um plano, Ana. Eu mal posso esperar. John, por que você não fica aqui esta noite? Está ficando tarde e é uma longa viagem de volta para a sua casa. Obrigado pela oferta, Ana, mas acho que eu deveria voltar para casa. Eu tenho alguns trabalhos que preciso terminar esta noite. Vá lá, John. Uma noite não fará diferença. Além disso, podemos assistir mais Netflix e comer alguns lanches. Por mais tentador que pareça, eu realmente preciso trabalhar hoje à noite. Mas prometo que podemos ter outra noite de cinema em breve. Tudo bem, tudo bem. Mas da próxima vez, você vai ficar aqui, não importa o que aconteça. Acordo. Vou trazer o meu saco de dormir. Você é melhor. Agora, vamos terminar esse filme antes de você ir. Parece bom para mim, Ana. Obrigado pela compreensão. Oi, Ana, quais são seus planos para depois do trabalho hoje? Não muito, só estou planejando ir para casa e relaxar. Por que você pergunta? Bem, eu estava pensando que talvez pudéssemos assistir a um filme ou algo assim. Você tem alguma sugestão? Que tal aquele novo filme de ação que acabou de sair? Realmente. Não achei que esse fosse o seu tipo de filme. Ei, eu gosto de um bom filme de ação de vez em quando. Além disso, ouvi dizer que é muito bom. Ok, estou disposto a isso. Mas só um aviso, talvez eu me interesse um pouco demais. Vou me certificar de manter minha distância então. Então, a que horas estamos assistindo? Que tal nos encontrarmos às sete horas no teatro? Soa bem para mim. E não se esqueça de trazer muitos lanches. Você entendeu, Ana. Vai ser uma ótima noite. Então, John, o que você achou do filme? Foi incrível. Eu adorei cada minuto. As cenas de ação foram insanas. Eu sei, certo. Eu não conseguia acreditar em algumas das acrobacias que eles fizeram. E as reviravoltas na história? Eu não vi nada disso chegando. Sim, eles definitivamente nos mantiveram à beira de nossos assentos. Mas tenho que admitir que fiquei um pouco assustado durante algumas dessas cenas. O que, assustado? O que, assustado? Vá lá, Ana. Você é mais forte do que isso. Ei, eu posso ser forte, mas até eu tenho meus momentos de medo. Bem, estou feliz que pudéssemos assistir isso juntos. Eu não acho que eu poderia ter lidado com isso sozinho. O mesmo aqui, John. É sempre mais divertido quando assistimos filmes juntos. E por falar em diversão, que tal tomarmos um sorvete no caminho de casa? Sim, por favor. Eu esperava que você sugerisse isso. Vamos. Ana, há uma coisa sobre a qual quero falar com você. Claro, o que é isso? Bem, eu estou pensando nisso há um tempo e eu só tenho que sair e dizer isso. Ana, eu gosto muito de você. E queria saber se você estaria interessada em ser minha namorada. Nossa, John. Eu não tinha ideia de que você se sentia assim. Estou lisonjeado, mas não tenho certeza se estou pronto para um relacionamento agora. Tudo bem, Ana. Eu entendo, eu só queria ser honesto com você sobre como eu me sinto. Agradeço sua honestidade, John. E quem sabe, talvez algum dia no futuro possamos tentar. Isso seria ótimo. Eu só quero que você saiba que eu acho que você é uma pessoa incrível. E adoro como você está sempre disposto a experimentar coisas novas e explorar novos lugares. Oh, obrigado, John. Isso significa muito para mim. E nem me fale sobre seu senso de humor. Você sempre sabe como me fazer rir. Bem, alguém tem que mantê-lo entretido, certo? Isso é certo. Mas falando sério, Ana, acho que você é uma das pessoas mais genuínas e bondosas que eu já conheci. É muito gentil da sua parte dizer isso, John. E você sabe o quê? Eu acho que você é incrível também. Obrigada, Ana. Estou feliz que possamos ser honestos um com o outro e ter uma ótima amizade. Ana, eu sei que já conversamos sobre isso antes, mas eu só tenho que perguntar novamente. Você vai ser minha namorada. John, eu não esperava que você tocasse isso de novo tão cedo. Quer dizer, eu gosto muito de você, mas... Espera, apenas me escute. Quero te levar a esse lugar incrível que descobri. É um jardim na cobertura com uma vista deslumbrante da cidade. Acho que você vai adorar. Ok, isso parece muito legal. Mas o que isso tem a ver com eu ser sua namorada? Bem, eu pensei que seria o lugar perfeito para nos celebrar dando o próximo passo em nosso relacionamento. Ah, John, é muito gentil da sua parte. Ok, eu vou sair com você, mas eu não estou fazendo nenhuma promessa. É justo. Eu prometo que você não vai se arrepender. John, esse lugar é absolutamente lindo. Obrigado por me trazer aqui. Eu sabia que você ia gostar. E Ana, eu só tenho que dizer. Eu realmente me importo com você. Adoro passar tempo com você e não consigo imaginar não ter você na minha vida. Então, você vai ser minha namorada. John, tive a sensação de que era para lá que isso estava indo. E tenho que admitir, eu também gosto muito de você. Sim, eu serei sua namorada. Sim. Você não vai se arrepender, Ana. Prometo tratá-lo como a pessoa incrível que você é. Bem, acho que vou cumprir essa promessa. Mas falando sério, John, estou muito feliz por estarmos dando esse passo em nosso relacionamento. Eu também, Ana. E aí, talvez da próxima vez que voltarmos a este jardim na cobertura, celebremos um marco ainda maior. Obrigado por assistir. E por favor, assine nosso canal. Te vejo na próxima vez.